Fala pessoal, boa tarde, deixa eu ver se tá filmando, tá filmando, tá meio fora, mas eu não vou mexer agora. Pessoal, vou fazer um videozinho rapidinho pra vocês, tá? Explicando um pouquinho do nosso FreeiPetra. Eu vejo que tem muita gente aí passando apuro, né? Ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Mas eu vejo que tem bastante gente passando apuro pra configurar o Petra aí, ou pra fazer voltar a funcionar, né? Então vamos dar umas dicas aí. Bom, galera, eu sei que vocês devem estar cansados de saber, mas vamos explicar mais uma vez. IKS, Internet Key Sharing, ou seja, a transferência de chaves vai ser pela internet. Você tem apenas um cabo plugado no teu receptor, no Tuner 1, e as keys vão ser transmitidas pela tua conexão de internet. Então é importante que a sua internet esteja funcionando, obviamente, né? E o SKS, galera, é o Satellite Key Sharing. Eu sei que vocês estão cansados de saber disso, mas nada mais é do que a transferência de chaves pelo satélite. Ou seja, não depende da internet, tá? Eu tenho que deixar bem claro isso aí, porque muitas pessoas acham, ah, eu vou trocar atualização porque saiu a correção pro... Pro 58W e eu vou colocar e meu IKS... Não, não é assim que funciona, galera. Beleza? Então vamos lá. Gente, pra quem tá com dificuldade no IKS, tá? Primeiro ponto, antes de mais nada, vamos ver se o satélite tá com sinal. Tá? Como que eu faço isso? Aqui no menu, tá? Vou voltar aqui, ó, menu. Vai em instalação, configurações de antena. Tá ali, ó, Star One C2. Eu sei que o Star One C2 tá com sinal porque tá aparecendo ali embaixo, ó. Sinal e qualidade. Por sinal tá um pouquinho fora, mas depois eu vou fazer isso daí. É, essas configurações aqui, galera, tem que estar no nenhum, tá? Então, de vocês, né, e no caso, se vocês não souberem o que é DSEC, vocês deixem nenhum. Eu tô colocando aqui porque eu tenho o DSEC 1 e o DSEC 1.1, tá? E eu preciso até arrumar ali que o ponto tá fora. É, galera, isso daqui é uma configuração particular, entendeu? Mas o básico, o que que você vai ver? Tá, meu Star One C2? Beleza. Tá numa ATP? Tá numa ATP qualquer. Posso ver aqui, ó. Tá com sinal também, entendeu? 13 barra 18, aqui no caso de vocês deve estar nenhum, é bom que mantenha nenhum. E o índice de sintonizador, sintonizador 1 ou tuner 1, tá? Isso é interessante que esteja, não adianta nada. Você tá no C2 ali, de repente o seu C2 tá no tuner 2 e você nem sabe. Então, faz questão que você esteja no tuner 1. Beleza, tá dando sinal, fez a busca cega, ele apareceu, mas não desbloqueou, né? Por que será? Vamos ver isso agora. Primeiro ponto, galera. Você chega aqui, ó. Nessa telinha que apareceu. Vou manter ele aqui, ó. Vocês estão vendo ali bem do lado da hora, 13 e 9, que tem um globo, né? Com um xizinho. Tá? Bem ali em cima, ali, ó. Agora, isso significa que eu estou desconectado, ou seja, não tô com Wi-Fi e não tô com cabo. Aí, galera, só canal FTA, que é o Free-to-Ware, ou seja, livre, que não esteja codificação, que iria funcionar. O que acontece? Eu vou plugar aqui pra vocês agora, rapidinho, o cabo, pra vocês verem como é que fica. Então, vamos lá. Espera aí que tá meio, o negócio tá meio apertado aqui. Se eu acertar, né? Vamos lá, trem. Aí, cabinho de rede. Por que você não conecta, homem? Aí, com muito custo, conectou. Então, vamos... Olha lá. Tá vendo que ele já mudou? Isso significa que eu acabei de conectar na minha rede. E na minha rede, eu sei que tem internet. Então, eu sei que a internet tá um pouquinho lenta, pra falar bem a verdade. Mas vamos fazer o teste aqui. Deixa eu trocar um canal aqui. Vamos, sei lá, passar pra um Globo RJ da vida. Nossa, como a minha internet tá ruim. Eu sei que tava funcionando até agora, antes de eu começar a gravar, ele tava funcionando, viu, galera? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Ah, vocês tão vendo toda a minha bagunça. Isso aqui é minha blusa, viu, gente? Vocês ficam impressionando que é um monte de coisa pendurada aí. Eu não. Só porque eu falei, não tá querendo pegar. Vou dar pro Globo SP aqui. Enfim, eu vou tentar explicar sem isso daqui, né? Minha internet deve estar meio zoada. Em menu, configurações, rede. Tá? Tá vendo que ali no LAN apareceu o endereço de IP, o DNS que eu tô utilizando e tal. Essas são as informações, caso eu esteja utilizando do IKS, tá? Eu não sei por que o meu demorou a conectar. Pode ser, possa ser que o bichinho esteja um pouco lento realmente. Ó, tô passando. Caramba, meu Deus do céu. Vamos ver. Ah, ele tá conectado, ó. Português and Spanish no G-Share. Então, não sei por que ele não tá conectado. Ah, conectou. Demorou, é minha internet mesmo que tá ruim. Então, galera, pra saber, ó, tá ali no cabo, ó. Então, eu sei que assim ele está funcionando. Beleza? Agora eu vou fazer a simulação. Pô, Rafael, mas eu utilizo via Wi-Fi. Então, eu vou fazer a simulação do Wi-Fi aqui pra vocês, ó. Tá vendo que sumiu lá em cima, ó? O íconezinho de wireless. De wireless não, de rede. Eu vou plugar aqui o adaptador. Se eu acertar o USB, é claro. Engraçado que ele continuou rodando ali, né? Com as poucas que ele baixou. Travou. Então, ele não está funcionando mais. Deixa eu conectar aqui, que tá complicado esse trem aqui. Gente, que dificuldade que eu tô passando. Ele fica preso aqui atrás. Deixa eu dar um pause no vídeo aqui, senão vai ficar feio, né? Pronto. É que fica muito apertado o receptor ali, galera. Fica meio complicado pra eu ficar colocando o adaptador, tirando o adaptador. Tá parecendo o Brasil, né? Põe o presidente, tira o presidente. Então, vamos lá. Eu acabei de espetar o meu adaptador wireless. Vou vir aqui em configurações. rede. E vou ali, ó. Tá vendo que ele apareceu ali do meu vizinho, dos meus dois vizinhos, né? E o meu. O meu já tá aparecendo ali, ó. Conectado. Né? Meu sobrenome. E aqui embaixo, conectado. Então, eu já sei que ele tá ok. Vamos lá. Provavelmente, ele vai dar aquele tempinho básico, de novo, do mesmo jeito que deu no cabo pra funcionar. Isso significa que a minha internet tá ruim. Olha, ele voltou a funcionar. Então, tem tudo isso daí, galera. Beleza, Rafael. Tá funcionando pelo IKS. Eu sei que tá conectado, porque ali tem um iconezinho. Tá? Agora, vamos para o SKS. Eu vou desplugar aqui. Agora, pra desplugar, é mais fácil, né? É... Beleza, acabei de desplugar. Daqui a pouco, a internet já não vai funcionar. Eu sei que qualquer canal aqui já não vai dar certo. Então, vamos saber se o meu 58 tá funcionando. Como é que eu sei disso? Menu. Instalação. Configurações de antena. Venho aqui e seleciono IntelSAT 58W. Eu sei que ele tá funcionando porque ele deu sinal no satélite. Nessa ATP que tá aqui, ó. 12055V. Vertical, né? 9400. Feito isso, eu sei que o cabo tá plugado certinho. Que não tenha nenhum problema na LNB, que eu não tenho nada. Vocês tão vendo como tá aqui, ó? Nenhum, nenhum. Aqui eu não tenho nada. Eu não tenho comutadora, eu não tenho dizer que eu não tenho nada. É só o bichinho mesmo. Então, galera, vamos lá. Partindo do ponto que eu acabei de baixar. Partindo do ponto que eu acabei de baixar o patch lá no site do Cadu ou no site da Freei, tá? Vocês vão baixar, vão renomear o arquivo para sds.cfg. Sim, isso mesmo. Por quê? Porque senão o teu receptor não vai ler. Renomeando, você vai copiar para o pendrive. Vai espetar no teu Petra e vai aqui, ó. Menu. Configurações. Atualização por USB. Nossa. Vai vir aqui, ó. Em Key, tá bom? Vai descer até onde encontrar o arquivinho. Tá aqui, ó. sds.cfg. Sucesso, beleza. Tá? Vai pressionar F1-222. Vai selecionar o Intelsat 21. Fazendo isso, para ter certeza de que ele está funcionando, você aperta o informação. Está subindo as keys, o bichinho está normal. A hora que você vir aqui, ó. No OSD. Ali embaixo ele já está marcando, ó. SKS. Ou seja, galera, não tem complicação, tá? É só uma questão de vocês prestarem atenção. Para quem tiver com dificuldade, realmente quiser fazer o teste do IKS, vai aqui, ó. Menu, configurações, outro. Server settings. Desliga. Eu não conselho que desligue, mas... Né? Em última instância, pode se tentar. Tenta ligar de novo. Tá vendo que ele está desconectado? Se eu plugar a internet, bem provável que ele funcione. Então, galera, vocês têm que ver tudo. Vocês têm que ver se o cabo de vocês está plugado. Se a internet de vocês está realmente com a internet, tá? É tudo... Se vocês não fizerem essa checagem, fica difícil, né? Porque ninguém sabe do problema do outro. Aí sim, se você mesmo depois de fazer tudo isso, e depois de fazer um reset, o bicho não funcionar, aí você deve estar com realmente um problema no teu LNB, no teu cabo, no teu conector. Uh, uh, creia.